Pois é, gente, tá na hora de sabermos como que fica as temperaturas nesta terça-feira, feriado de Proclamação da República, é, nós temos imagens aí, ó, da nossa Lagoa Maior, como que vocês podem ver, céu aberto, sem nuvens, né, hoje a máxima aqui em Três Lagoas é de 34 graus, olha aí, que céu azulzinho. Bom, muita gente viajando, né, torcendo para o dia ficar ensolarado para poder curtir mais com a família, com os amigos, e olha, eu trago boas notícias para vocês, viu? Hoje a mínima aqui em Três Lagoas foi de 19 graus e a máxima será de 32 graus, um dia ensolarado, né, então pode aproveitar tranquilo, você está aqui visitando a nossa cidade, pode curtir bastante, porque não tem sinal de chuva aqui não, viu? Mas então vamos ver como que fica a temperatura, né, amanhã aqui em Três Lagoas e toda a nossa região. Então Três Lagoas nesta terça-feira tem a mínima de 15 graus e a máxima de 33 graus. Brasilândia tem a mínima de 15 graus também e a máxima de 32, bem parecido ali com água clara, né, só que a água clara começa um pouco mais fresquinho o tempo, todas essas cidades estarão ensolaradas e não tem previsão de chuva, viu? Tem também a parecida do tabuado, que foi com 18 graus de mínima e 33 de máxima. Paranaíba 17 graus e a máxima foi de 34 graus. Inocência 16 graus e 33 graus. O tempo continua ensolarado durante todas essas cidades, né? Só que sexta-feira, gente, tem previsão de chuva chegando aí em mais um final de semana.